Olá! Hoje vim aqui pra mostrar um macro pra vocês, e se esse vídeo pegar 100 likes, vou liberar esse macro na descrição. Você quer ver quanto CPS esse macro faz? Isso mesmo ele faz, mais de 100 CPS por segundos, então já deixa o like e se inscreva no canal. E quando pegar 100 likes, eu vou deixar na descrição do vídeo. Galera queria falar pra vocês que todos os vídeos do canal estão bugando, então eu peço pra vocês deixar o like pra essa porra para de bugar, ou eu vou criar um novo canal. Esse vídeo foi só pra falar do macro, mas o próximo vídeo vai ter mais coisa. Então vou ficando por aqui, deixe seu like e assista meus últimos vídeos.